O que é o Senhor Jesus? 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 O Alilau este ano ainda tem uma responsabilidade maior que a que tinha no ano passado. O Alilau é uma equipa que joga sempre a ganhar todos os troféus, mas este ano vai pagar o preço do sucesso. O preço do sucesso foi aquilo que o Alilau foi aquilo que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. O Alilau é uma equipa que o Alilau fez no ano passado. e eu sempre quero responder dentro do campo de uma melhor forma possível. Este torneio é de dois jogos, semifinal e final? Convocar as três laterais direitos, que são Saúl, Guilherme e Brega. Será que na lista do jogo, será que o ministro deve pensar em tirar um dos três jogadores para a lista do jogo? Desculpa, vou perguntar a Rassan na pergunta. Os fãs confiando muito em você, os fãs esperaram-me sempre que você fez parte da tríquota de Rassan, e hoje, há muitos fãs que esperavam esse momento. Será que tem alguma mensagem para os fãs do Rassan para as fãs? Bom, a convocatória, nós convocávamos os jogadores que estavam disponíveis, neste momento estávamos com 20 jogadores disponíveis, hoje, nós temos um treino, e portanto, era importante pelo menos ter 20 jogadores para fazermos o nosso treino, e amanhã, para o jogo, aqueles que vão entrar, e aqueles que vão ficar no banco, nós vamos decidir hoje em função do nosso treino. Falou no Charan e no Breck, e principalmente o Breck, o Breck é um jogador com uma cultura tática e com uma qualidade técnica, onde o treinador o quiser pôr a jogar, ele joga bem, portanto, pode jogar como um aula, um híngar, como pode jogar como lateral-direito, como pode jogar como médio, a cultura tática e técnica do Breck, que dá essa garantia a um treinador, e portanto, isso é que é, a diferença que nós fizemos ano passado é exatamente essa, temos jogadores tão disponíveis para jogar onde a equipa precisa, e se o Breck, se amanhã, nós precisamos que o Breck jogue numa posição que normalmente não joga, ele vai jogar e vai jogar bem, portanto, isso não é problema para nós, o que é importante para nós é, eu como treinador, sentir que os meus jogadores têm muita qualidade, e isso dá uma garantia muito grande para o treinador, e para mim, isso é o mais importante. o treinador, o treinador, O que é o que é o que é o que é? que é o 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 que é a equipar do jogo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Sobre a mudança da temperatura, chegando na temperatura de uma cidade como Riad, hoje vai jogar aqui, como vai se sentir a participação? Penso que isso não é um fator que tenha alguma influência positiva ou negativa para as duas equipas. Ambas as equipas são da Arábia Saudita, estão habituados à umidade, ao calor, às temperaturas altas, não vai ter influência nenhuma individualmente em qualquer equipa. Agora, é verdade que uma temperatura aqui nesta cidade, os jogadores vão correr mais, a intensidade do jogo vai ser mais alta. Isso é verdade e penso eu, por isso é que foi a ideia de trazer esta meia-final e a final aqui para esta cidade da Arábia Saudita. Eu acho que não vai ter esse tipo de acessão muito grande para os dois. Os dois, por último, são da Arábia Saudita. Todos eles têm um acessão, seja sobre o nível de acessão, ou o nível de acessão, ou o nível de acessão, ou até o nível de acessão. Os dois, por último, são da Arábia Saudita, o nível de acessão, ou o nível de acessão. Os dois, por último, são da Arábia Saudita, o nível de acessão, ou 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 o nível de acessão. Os dois, por último, são da Arábia Saudita, o nível de acessão, ou o nível de acessão, ou o nível de acessão, ou o nível de acessão. É para acabar. Acho que são mais de dois. Falamos sobre as ausências, falamos sobre a importância do jogo. O jogo vai acabar com detalhes. A preparação mental é importante também nesses jogos. Há muita, muita necessidade sobre a saúde. Será que a saúde está preparada mentalmente? A mãe do BREC está hospitalizada? Será que o BREC está de alguma forma mental preparada? Como vai conseguir juntar aqui por toda a... Sim, isso são dois fatores importantes para os jogadores. O fator psicológico e mental. Não é só a técnica, nem a tática, nem a estratégia. E como perguntou e como falou, é uma questão interessante. Mas nós temos feito tudo para que ambos os jogadores estejam mais ou menos ao nível psicológico daquilo que eles são capazes de fazer. E até amanhã a gente vai ver como é que os dois estão, para eu depois tomar decisões. Porque isso é um fator que passa mais pelo jogador e menos pelo treinador. Pelo treinador passa as questões técnicas, tácticas, estratégicas, físicas. Essa também passa, mas essa é mais controlada pelo jogador. E amanhã, e hoje, hoje, conversando com ambos, vou conversar com os dois, para perceber como é que... Como é que os dois estão para amanhã para o jogo. Mas é uma questão importante. E essa pergunta é uma pergunta muito bem ajustada para aquilo que há amanhã, a responsabilidade afinal. E agora, é o segundo lugar. Eu vou começar a conversar com essa pergunta. Porque, entre elas e outras questões, com excelência daquilo que faz todo o trabalho, e a oportunidade de fazer as questões entre as questões que eles têm estruturadas, que estão conseguem, alemão e cada problema. Mas é um dia que estão conseguindo fazer o trabalho para ser especial do trabalho, e o trabalho para ser especial do trabalho, ou draw-resteino. E o trabalho para ser assim, porque a cura das questões para ser especialistas, é uma pessoa que as situações que eles têm estruturadas. E aí, vamos lá, vamos lá. Agradecemos a todos, agradecemos a você, agradecemos a você. Obrigado a todos.